Bom pessoal, esse vídeo está perguntando no canal cartão de crédito consignado como funciona, é uma pergunta recorrente. O cartão de crédito consignado é bem parecido com o cartão de crédito convencional, a grande diferença é a forma de pagamento. Como assim? Quando você faz compra com seu cartão de crédito consignado, uma parte do valor que você comprar é descontado diretamente na sua folha de pagamentos, é isso mesmo, no seu benefício. Geralmente o cartão consignado é destinado a quem é aposentado, pensionista do INSS, servidor público e em muitos casos quem é funcionário de empresa privada. Então com o cartão consignado você consegue fazer compras, você consegue realizar saque, alguns bancos dão 70% do valor do seu limite para você fazer saque, outros liberam até 90% do limite do seu cartão para você conseguir fazer saque no caixa eletrônico. Geralmente as taxas de juros são um pouco menores porque o banco tem a garantia de que parte do valor vai ser descontado diretamente no seu benefício. Você consegue fazer compras à vista, consegue fazer compras também parceladas, nem todos os bancos oferecem a opção de contas parceladas, são vários bancos que oferecem o cartão de crédito consignado, exemplo do Bradesco, BMG, Banco Pan e muitos outros. Então como eu falei, parte do valor da fatura vai ser descontado diretamente na folha de pagamento ou benefício. É um cartão que é exclusivo para quem é aposentado, pensionista do INSS, quem é servidor público e em alguns casos como eu falei, quem também trabalha em uma empresa privada. Então o limite pode ser de até duas vezes o valor do seu benefício, a taxa de juros bem menor do que o cartão de crédito convencional e mesmo que você esteja com o nome negativado, isso não vai influenciar. É disponível também para quem é negativado, não tem consulta ao SPC e ao Serasa. Então se você tem interesse no cartão de crédito consignado, você deve procurar o banco, não precisa ir até a agência, alguns bancos você consegue solicitar pelo telefone, como por exemplo o Banco Inter, faz a ligação com os documentos na mão, tem vídeo no canal mostrando quais são os documentos e qual número que você deve ligar. E aí você solicita, recebe na sua casa, faz o desbloqueio e já começa a utilizar. Então é isso aí, espero ter ajudado, quem queria saber como funciona o cartão de crédito consignado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.